Senhoras e senhores, chegamos a mais um episódio e é o último pênalti diário. A gente tem que fazer pra ganhar o Neymar do Santos. Se perder, já era. Vamos lá na batida! Concluímos em gol! Bola na rede! Era a nossa última chance, véi. Olha só. 1, 2, 3... Chegamos na rede e conquistamos o objetivo. Vamos lá pro nosso prêmio. Além do Neymar Júnior do Santos, a gente ganhou mais algum bônus. E temos aí mais um calendário, né? Pra gente concluir aí nos prêmios diários, do jogo diário. Tá lá então o Neymar. Neymar do Santos. Será que é apelão, cara? Dá uma ligada nele. 83 de over. É, não vai adiantar muito, né? O nosso Neymar ali, ele é melhor. Se bem que podemos evoluir esse Neymar e, cara, ele já tem 84 de drible, 85 de equilíbrio, aceleração 84. Talento ofensivo ali, muito bom também. Tem técnica, mais dois. O time tá embalado nos últimos cinco jogos. Um empate, três vitórias e apenas uma derrota. A gente já subiu pra décimo terceiro e quase conquistamos as três vitórias do último vídeo, né? Batemos na trave ali no finalzinho, perdendo um pênalti. É, o Neymar tá ali, mas vamos deixar ele quietinho. Por enquanto, vamos usar só o Neymar mesmo que a gente tem. O original dos tempos de hoje. Não dá pra ter dois Neymar ao mesmo tempo no time. Bora então da sequência. Décima sétima rodada. Hoje a gente termina o primeiro turno, hein? E saberemos se a gente vai brigar ou não pelo título. Se vai dar bom ou se vai dar ruim. Bola vai rolar agora. O time do São Paulo tá forte, mas a gente tá muito mais. Tem mais uma jogada do São Paulo. Cavadinha. Olha o perigo. Bola vai pra fora. E tem mais uma jogada. Tem chegada do São Paulo. Rolou essa pra trás. Defendeu. Tchua! Mas no rebote é gol deles, cara. Mano, rebote ali no pé do atacante. Não tinha como ele fazer muita coisa também. Que a bola foi bem rasteirinha, né? Se ele spawnasse pro meio, alguém chegava. Spawnou pro lado. Só que aí não tinha como. Caraca, mano. Olha só, o Gabigol tá sendo expulso, rapaziada. E se liga no lance que aconteceu pra ele ser expulso. A gente tava indo tentar interceptar um passe. Aí o carrinho foi direto. Um jogador a menos agora. Eu não acredito, cara. Tem mais um lance. Mais um chute. Show! Palma pra escanteio. Cristiano. Aí o Vini. Já tem o Talisca disparando. O Messi acompanha a jogada. Vamos lá, Taliscão. Capricha nessa de três dedos pro Cristiano. Ele cabeceia bem. Mas ficou travado, prensado ali no zagueiro do São Paulo. Voltou de novo com a gente. Robozão tentando fazer a festa. Tentando fazer o dele. Bola pro Vini. Cara, não consegui devolver ela pro Robozão. Ah, vai ter mais um expulso, cara. Vai ter mais um jogador expulso, mano. A gente já tava com o Danilo com o Amarelo. Tomou o segundo. Tá na rua. Pô, jogando com dois a menos agora. E o jogo ainda tá no primeiro tempo. Cara, complicou de vez, cara. Complicou demais. Aí vem tentando drible. Meteu essa na área. Quase o segundo. Mais uma jogada do São Paulo. Sozinho, Érico Menezes. É tudo jogador genérico ali no São Paulo. Mas os caras tão empilhando chances perdidas. Vamos sacar o Busquetsi, então, que tá bem cansado mesmo. Vamos botar esse volante. O Hugo, ele nunca teve uma chance nesse time, tá tendo agora. Eu vou botar velocidade, hein. Vamos sacar ali o Talisca. Vou botar o Everton. Lá no meio não tem onde mexer. Lateral também tá complicado. O Messi é o mais cansado do meio campo. Então vamos ter que botar o Vitor Bueno, 74. Sacar o Messi. Tem jogada. Militão marcando ali. Não pegou. Vem batida, Oxoa. Vamos ver se dá um contra-ataque, moleque. Capricha essa pro Everton. Ele mata na caixa. Ele já domina. Boa bola pro Vitor Bueno. Já tem o papai. Papai Cris. Vai Cris. Vai Cristiano. Ronaldo. Olha o Flamengo com dois a menos. A gente foi, hein. A gente foi buscar. E quase, quase saiu o gol do empate. Giro do Robozão. Tive que bater. Já tinham dois ali empurrando pra tomar essa bola. Tá impedido, cara. Impedidaço. Juiz não levantou. Bandeirinha não levantou. Deu vantagem pra gente. Bola pro Cris. Papai Cris. Boa. Vitor Bueno. Tá sozinho o Everton. Fatiou pra ele. Devolve no Vitor. Vem tabelinha. Vai, Vitor. Vai, Vitor. Bola pra tu. Cristiano. Au. Mano, o Everton e o Cristiano se embolaram ali no lance. Um tentou finalizar. Atrapalhou o outro. Caraca, mano. Vamos matar essa jogada aqui. Juiz deu vantagem. Vem o São Paulo pra matar o jogo. 2x0. Ai, mano. A gente chegou próximo até de empatar esse jogo. Mais São Paulo. Linha de fundo. Chega no corte. Tira, Léo Ortiz. Vitor Bueno completa, mas completou mal demais. Aí vem o São Paulo de novo. Bola quica. Sobra na área. Eles dominam, mas não conseguem chutar pro gol. E a gente vai pressionando. Léo Ortiz rasga dali. Voltou de novo. Pressão absurda. Vai acabar o jogo. Tem mais uma falta pro São Paulo. No travessão. Tiramos. Evita a goleada. Vai lá, Flamengo. Fecha, fecha, fecha. Mandou por cima. Vitor Bueno vem achando espaço. Vai limpando. Olhou o Cristiano. Ele traz. Ele prefere o passe. Robozão girou. Bateu o rege. Gol do Flamengo. Gol de Cristiano Ronaldo. Aos 40 minutos do segundo tempo. Ele pega a bola. Ele sai correndo. Ainda dá, hein? Ainda dá pra sonhar. Joga a daça aí com o Vitor Bueno. A gente foi limpando todo mundo que aparecia. E demos um excelente passe. O giro do Robozão e o chute também foram precisos demais. Só que tá pegando demais o contra-ataque do São Paulo. O time tá todo ali cansado e com dois a menos. Lutando até agora. Conseguimos cortar, mas não tem meio campo. Aí o cara me acerta um chute desse também, hein? Pelo amor de Deus. Que traulitada. Vitor Bueno pega essa, toca Cristiano Everton. Dá pra caprichar dali. Ele bate. Ela explode no travessão. Flamengo vendeu caro essa derrota, velho. Que a gente tentou, né? Com dois jogadores a menos. Mesmo assim o time tentou. Olha a bola no travessão do Everton. Fim de jogo. Deu São Paulo 3x1. E agora que eu vi nesse chute do Ayrton no travessão. Eu chamei esse maluco aí a série inteira de Everton. Mas é Ayrton, né? E vocês já comentaram isso. Ah, pelo amor de Deus. E agora é a chance que o Cristiano queria, hein? Pra lateral direita aí também. Vamos ter que botar o Bustos. E lá de centroavante o Gabigol também suspenso. Vai lá, robozão. Será que ele arrebenta? Bora então, hein, molecada. Temos aí pela frente o time do Grêmio. E é mais uma chance da gente vencer no campeonato. E dessa vez tomar cuidado. Pra não ter tanto jogador expulso assim. Aí o Cristaldo arrisca de longe. Ela passa tirando tinta do travessão do Ochoa. Aí tem o Grêmio chegando. O Galdino. Cruzamento fechado. Ah, velho. Mas tomou esse gol como, Ochoa? Por que que ele não saiu, cara? Bola veio fechada ali, ó. Pequena área. É ele, velho. É o cara. Ele não saiu. Vamos, Messi. Bola pro Ney. Do Ney pro Vini. Tabelou. Ney de novo. Vai, Messi. Vai, Messi. Vai, Cristiano. Fintou pra bater. Caiu. Pediu o pênalti. Tá reclamando até agora o robozão. Neymar esticou. Bola pro Vini. Vai lá, malvadeza. Chamou de tabelinha. Vamos, Ney de novo. Olhou pro Vini. Preferiu puxar no meio. Aí o Neymar ainda tentando ajeitar pro chute. Tá complicado. Conseguiu o passe. Vai, Cristiano. Vai, Vini. Vai, Vini. Vai, Cristiano de novo. Caraca. Bate, rebate. Sobrou. Vini pressionando. E o juiz vai. Me marca. Falta de ataque. E ainda dá um cartão pro Vini Júnior. Tem mais jogada. Tem desarme. Tem o time saindo pro jogo. Bora, Cristiano. Já esticou essa lá no Anderson Talisca. Tem o Messi. Tem o Cristiano. Tem geral. Geral, véi. Agora não pode perder. Cristiano bate. Explode na zaga. Talisca ganhou. O Bustos pegou. Pegou essa sobra. Já olhando. Jordi Alba. Dele pro robozão. Girou bonito. O Cristiano Ronaldo. Gol do Flamengo. Empata a partir do robozão. É no estilo que ele adora. A finalização precisa. Fuzila ela no canto baixo do goleirão do Grêmio. E aí não tem o que dizer, né? Robozão é robozão. Respeita. Partida é na arena do Grêmio. Mas o Flamengo que tá comandando as ações agora. Tem lançamento pro Vini Júnior. Vai sair ele e o goleiro. Ele e o goleiro. Vamos, Vini. Vamos, Vini. Vamos no capricho. Perdeu. O goleirão defendeu. Messi pega. Pega. Pega a sobra. Já rola pro Bustos. Vai bater. Rolou o Cristiano. De novo. O robozão. Espalma o goleiro do Grêmio. A bola desvia no zagueiro. E quase mata o arqueiro do Grêmio. Vou te falar, hein, mano. O time melhorou demais. A gente vem com tudo pra cima. Segundo tempo, senhoras e senhores. Já tem bola do Messi péssima pro Cristiano. Parece que ele joga de má vontade, velho. Ele não quer ajudar o Cristiano. Tem aquela parada entre os dois. Aí o Messi. Agora acertou. E acertou na moral. O Cristiano limpou. Maneiro demais. O robozão. Gol do Flamengo. Cristiano Ronaldo. Vira, vira, virou. Os dois são dele. E dessa vez o Messi acertando um bolão. Mas olha só o nosso gingado, velho. A gente já dominou pintando o zagueiro do Grêmio. E vem o Grêmio tentando. A gente já recupera. Bora, Ney. Boa, garoto. Pro Messi. Vamos acelerar. Dá um gás, Messi. Dá um gás, garoto. Vai, Messizinho. Vai, Messizinho. Espera. Toca. No taliscão da massa. Preparou. O Canudo voltou quase nos pés do Cristiano. É o Flamengo martelando. É o Grêmio que agora vai ficar louquinho. Vamos deixar no neutro aqui a nossa tática. Vem o Galdino. Todo mundo do Flamengo voltando para marcar o Busquets. Desarma na moral. Já sai para o Neyzinho. É desse jeito que a gente adora. É nesse pique do moleque doido. Vamos lá, Neymar. Já olhou. Tocou. Anderson Talisca. Bate para o gol. Gol. Do Flamengo. Vira, vira, virou. E revirou de novo. Mais uma na rede. É caixa. É Anderson Talisca. A arrancada do Ney, hein? E não é o jovem Ney que a gente ganhou. É o adulto Ney. 3x1 para cima do Grêmio. Cristaldo. Grêmio tenta voltar. Suárez. Dominou para bater. Ah, ele vai dar pênalti, mano. A gente travou realmente o pé de apoio ali do Suárez que ele ia bater essa bola lá na rede. Mas sei não se foi para pênalti, hein? Ah, ele tropeçou. Mais tropeçou que qualquer coisa. Vai lá então. É contigo, Oxoa. Pega essa, meu filhote. Reinaldo na batida. Oxoa no gol. Ah, já era. 3x2. O Grêmio volta de novo para o jogo. Neymar de novo. Já parte para dentro. Já passa do primeiro. Ameaça tocar para o Messi. Viu que geral ia marcar. Ele puxou para o meio. Boa, Ney. Boa, Ney. Cristiano está pedindo. Neymar puxou. Bateu e salva o goleiro do Grêmio. Voltou de novo com o Taliscão. Vai, Taliscão. Espera o Messi. Limpou. Botou na frente. Vai, Messi. Travado pelo zagueiro do Grêmio. Incrível esse jogo. E dá um senhor jogaço. Vai de novo o Léo Ortiz desarmando. Recuperando o Mengão. Opa, boa, Cris. Papai. Papai Cris do Vini para o Ney. O Ney para o Vini de novo. Linha de fundo. Vai para a linha. Mais um pouco. Fintou bonito. Deixou na saudade. Bate. Nossa senhora. Na hora do passe para o Ney, cara. Boa. Recupera. Já pega o Flamengo de novo. Não dá para respirar nesse jogo não, hein. Está tenso. Vai. Boa bola, Cristiano. Hat-trick. Gol do Flamengo. É dele. Cristiano Ronaldo. O CR7 faz o primeiro hat-trick da série, se eu não me engano. Aí não tem como, né. Gabigol vai ter que ser banco. Depois de voltar da suspensão. Primeira chance de jogar como titular. O Cristiano vai lá e mete um hat-trick. Bitelo. Esticou. O Grêmio ainda tenta fazer mais um gol para quem sabe sonhar até com o empate. Olha o Ferreira. Ferreira. Ferreirinha rolou. O Léo Ortiz tirou. O Messi já arma. O contra-ataque vem que vem quicando. Cristiano passando. Olhando para o meio. É contigo, Ney. Olha o Vini. Contra-ataque de Almanac. Bebê. Fintou bonito. O Vini. Júnior respalma o goleiro do Grêmio. E ele foi atingido ali. O juiz nem deu falta. Ih, juiz danado. Tem mais Grêmio. Tem Militão chegando, rasgando. E fim de papo. Um jogaço. E principalmente uma partidaça desse cara aí, ó. Cristiano Ronaldo vai levar a bola do Brasileirão para casa. Será que um dia isso acontece na vida real? Depois dessa, velho, eu vou parar por aqui, ó. 18ª rodada de 24 pontos. 18 jogos, aliás. A gente já está muito distante da zona. Só 3 caem. E no momento o Palmeiras é o primeiro desses aí, ó. Tem 8 pontos. A gente está a 16 pontos da zona. E do título, estamos muito longe, cara. 24 a 41 pontos. Estamos a 17 do líder internacional. Faltando um turno inteiro, mais um jogo para o fim. E conseguimos mais um desafio concluído ali. E uma partida importante agora contra o Inter. É o duelo contra o líder do campeonato. Vou deixar esse jogo aí para o próximo vídeo. Já teve muita emoção nessa última partida. Aí vamos ver, cara. O que a gente faz. A gente ainda acredita no sonho. Porque caso a gente perca lá para o Inter, aí já era, né? Não vai dar para sonhar nunca em chegar lá no título ou uma vaga de Libertadores. A gente pode imaginar aqui no jogo, mesmo sendo o My League. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima. E má! 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 Obrigado.